Leitura Leitura do livro de Estéia Naquele dia a rainha Estéia, temendo o período da morte, se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Leitura do livro de Estéia Para o que odeia aquele que nos ataca, para que te pereça todos os seus contos, livrar-me da mão dos nossos inimigos. Transforma nossa luta em alegria e nossas dores em bem-estar. A palavra do Senhor, graças a Deus.